Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o PISME 2017 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou fazer agora a questão 4 da prova objetiva de Física do módulo 3, segundo dia. A questão fala assim. Um anel metálico cai verticalmente devido ao seu peso em uma região de campo magnético constante saindo perpendicularmente ao plano da folha de acordo com a figura ao lado. Assinale a alternativa correta sobre a corrente induzida no anel. Então, a primeira coisa que a gente tem que notar é o seguinte. Quando o anel está do lado de fora do campo, eu posso dizer que o campo magnético dele é zero. À medida que esse anel cai e ele entra aqui, eu vou dizer que o campo magnético sobre ele é máximo. Certo? Aí a gente pensa o seguinte. Quando ele entra aqui, ele vai gerar um campo induzido. Certo? Então, o campo induzido, ele vai obedecer a regra da mão direita. Como o problema disse, né? O campo magnético daqui está saindo da folha, perpendicularmente da folha. Mas o campo induzido do anel, ele vai estar exatamente o contrário. Pela regra da mão direita, ele vai estar entrando no papel. Certo? E com isso, a gente pode dizer que o campo induzido, pela regra da mão direita, ele está no sentido horário. Beleza? Então, a gente pode dizer o quê? Que não existe corrente induzida no anel? Existe sim. A corrente induzida no anel é no sentido horário? Sim. Quando o anel entra na região do cão? Sim. Então, a resposta seria logo a letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.